Mas Deus abençoe a todos. Vou fazer um videozinho aqui com algumas produções que eu fiz esse mês agora. Aí eu fiz esse tapete aqui que ele é a 80 cm. Aí eu fiz da Vanessa Marcondes lá que ela ensina muito bem. Só que o dela é essa flor aqui no meio. Depois aqui já vira um suplá com aquela florzinha tulipinha, né? E daí eu continuei, ó. Aí fiz esse bico também, ó, que é dela, que ele... acho que é... não sei se fala 3D, 2D, não sei que ele fica com essa... Por cima, né, da... os detalhes. Foi esse. Esse daqui é a almofada, só que eu fiz esse daqui que é da... acho que é Mari Souza. Ela faz a flor, né, que é essa flor africana e mais o... o square, né, que é esse quadradinho. Aí eu continuei. Depois fiz do meu jeito aqui também a parte aqui pra tá ficando esse meio como se fosse uma flor, né? Aí eu fiz, fui medindo nele mesmo. Aí ficou assim, gostei da almofada. Aí fiz essa... essa bolsa. Também foi inventa... quer dizer, na verdade, colocar, né, esse... de novo esse bico aqui com... Por cima esse outro rosa. Quer dizer, esse daqui é... suspiro, o nome da cor dele. E esse daqui é o rosa bebê. Eu fiz um quadrado, né? E daí depois eu fiz esse bico aqui. E daí essa alça aqui também. Aí fiz esse daqui que é em fuxico, daí eu fiz na mão. Eu costurei na mão mesmo. Esse tecido aqui, né, que eu gosto de rosa. Daí eu falei, vou fazer assim. Ficou tipo um suplá, né? Cabe uma... Me fala de sobremesa ou uma xícara, né? Um prato não chega, não. Aí são as coisinhas que eu fiz. Ah, acho que tem também uma casinha que não vou mostrar bagunça de roupa que eu levo lá pro chakra. Vou mostrar só a que eu fiz, ó, também. Esqueci agora o canal da música, eu copiei algumas coisas. Aí é de colocar aqui vela, fósforo... Aqui também eu fiz essa borboleta. Aí fiz essa partezinha também, como se fosse as folhinhas, né? E aqui duas tulipinhas. Só que acho que não ficou muito legal, não. Ficou muito parecido a flor, né? Aí é de colocar assim na parede, né? Aí eu fiz pra levar lá pra chá que tem uns controles do... Como é que fala? Aquela refletor de... Do solar que a gente tem. Daí tem uns controles pra ligar, né? Aí eu vou colocar aqui... Ou... Coisa mesmo pra ligar o fogão, né? Ou... O... Falsqueiro. Aí eu vou levar lá pra chácara. Ordois. Deus abençoe a todas. Eu sei que o foco é mais sorno, né? Mas quando eu tô ansiosa eu gosto de fazer... Coisas assim, manuais. Deus abençoe a todos. Até mais, se Deus assim permitir. Tchau, gente. E aí